Vamos lá em Fenda número 83 Estamos na continuação aqui na sequência Se você não viu ainda, dá uma olhada na playlist Que tem todas aí Além é claro dos vídeos zerando o Diablo São mais de 200 vídeos só de Diablo 3 nessa fase agora Da última DLC do River of Souls Que é o Ultimate Evil Edition Mas tem outros vídeos também, acho que de Diablo eu devo ter uns 500 vídeos Aqui no canal Que já conta com quase 5 mil vídeos Ih, caramba Conversando aqui, esqueci de usar minha hora de defesa Como é que pode um negócio desse? Quase que eu morro, hein Até agora eu não morri nenhuma vez Estamos na Fenda 83, todas elas energizadas E ainda não morri nenhuma vez Espero que não seja essa a Fenda que eu vou morrer E aí, caramba Bom, e desgrama Opa, sai da explosão É, galera, o canal aqui já está com quase 5 mil vídeos, hein Tem GTA, Minecraft Vários outros jogos aí São mais de 48 jogos Playstation 4, jogos de computador, jogos grátis que você pode conseguir Se você é assinante da PSN, você sabe que todo mês PSN é do Playstation, né Você sabe que todo mês você consegue O cara não morre não, velho Aí, morreu Consegue gratuitamente pelo menos 2 jogos A Xbox Live Também dá essa oportunidade aí Ué, eu matei um Elite aqui e não deixou nenhum hobby, hein Tô de olho nisso aí, Blizzard Que brincadeira é essa? Ué, cadê os caras? Não é isso? Vocês estavam se escondendo aqui atrás, né Vamos lá, galera, vamos lá Traz esses Elite pra cá Que eu quero matar essa espiga Rapaz, isso aqui é quase um speedrun Se bem que tem tempo, né Pra fazer a fenda E você conseguir Uma chance a mais De aumentar suas gemas lendárias, né Se não me engano Você tem que fazer em 15 minutos Normalmente eu tô fazendo em 4, 5 minutos Ainda não Tô morrendo todo mundo, hein Opa, mais um plano de poder, gostei No próximo andar eu já Fecho o camarada Aqui é gente, hein, bicho Caramba Ó, já foi pra 97% Só nessa brincadeira Quase Pulou pra cima de mim Pulou pra cima de mim Achando que ia ganhar na porrada Caramba, deixa eu pegar minhas paradas Primeiro, Urush Agora sim Agora sim Alternação esotérica ganha 26.000% de redução de dano Que não seja físico Quando você estiver abaixo de 50% de vida Quer dizer Se você tomar um dano mágico Alguma coisa assim Alguma aura Você Restaura Metade da sua vida Uma coisa assim Também não vale muito a pena, não Não recomendo Vamos lá 16 bilhões de XP No próximo Recompensa Eu já subo de nível de novo, hein Vamos ver Eu ganho coisa pra caramba Dessa vez 2.000 É, mas podia ser coisa boa, né 3.000 3.000 E vamos ver o último 2.000 Nenhuma dessas vale a pena pra mim Então vai ficar tudo pra reciclagem E esse daqui 700 Não vale a pena Aqui tem que ser acima de 1.000 agora Olha Então os de 700 eu já vou tirando Que não tiver borda Dourada, né Vai embora Esse aqui também vai embora Os de borda dourada Sempre vou deixar pra poder tirar No cubo de canai o poder deles Ah, esse é ele que fica Tá bom Anel Vamos ver Hum, pedra de Jordan Só coisa ruim E isso daqui é o que Ah, gostei Mais um item pra eu poder Dádiva de Ramaladni Eu consigo Engastar item Tem mais algum? Achei que tinha bota Mas não Tranquilo Vamos reciclar o que eu peguei agora E o que eu tô jogando fora Porque agora o nível de capacete aumentou Tem que ser acima de 1.000 Bom, galera Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui No próximo a gente volta com muito mais E já upando mais um nível aí Até lá Valeu Tchau 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 Tchau